Nossa, que dia lindo! Ih, ô vizinho, dá uma olhada no título dessa história. Oh, bom dia! Olá, bom dia. Esse telefone não para. Alô, rigo de volta. Ossos do ofício. O senhor é um homem ocupado. Esta é a chave do meu carro. Chave do carro? Que carro? Onde? Dá uma olhada a cor dele. Olha o farol. Está vendo as entradas de ar? Rodas de liga leve. Olha que lindo carro. Carro importado, filho. O senhor é rico, não é? Rico? Dá uma olhada nisso. Nossa, que lugar lindo. Dá uma olhada aqui, então. Onde é isso? Que fotos maravilhosas. Olha só. Que lugar lindo. Muito glamour. Ilhas paradisíacas. Muita gente bonita. Muita champanhe. Eu acho que o senhor é muito rico. Olha só quantas notas de 50. Ah, filho. Dá uma olhada onde você morra. É muito mato. Pouca gente. Não tem nada para fazer. Isso me dá costeiras. Me deixa louco. Nossa. Tem muita nota de 50 reais. Estou esperando na cidade, filho. Isso sim é vida, filho. Deve ser fantástico morar na cidade grande. Tem muita nota de 50 reais. Estou esperando na cidade, filho. O que eu faço? Eu vendo ou não a minha casa. Eu vou passar essa noite em claro. O que eu faço? Isso sim é vida, filho. Eu tenho que ir para a cidade grande. É. Eu acho que vou tentar a vida lá. Amor. Olha, amorzinho. Bem-vindo alguém. Ô, compadre. Como é que o senhor vai? Olá, boa tarde. Tudo bem? Ô, doutor. Como é que o senhor vai? Essa casa já foi minha. Essa casa é minha. Tem escritura. Tem tudo aqui dela. Pois é, amigo. É mesmo? Mãe, o que aconteceu? Deixa eu te contar a minha história. Há um tempo atrás, um senhor passou por aqui, dizendo que a vida na cidade grande era maravilhosa. Coloquei minha casa à venda, fiz as minhas malas e fui embora. Peguei um ônibus, minha mala na mão e parti de Rio Grande da Serra sem destino. Fui embora na ilusão de tentar ganhar a vida na cidade grande. Mal sabia eu as dificuldades que eu ia enfrentar. Amigo é uma loucura. Esgoto a céu aberto, tráfego, violência, poluição. Fui parar até no psicanalista. Nossa, psica o quê? Psicanálise. É, a gente sabe aí, né, que tem umas garrafas jogadas, umas pessoas mexendo no lixo, umas chaminas ouro, soltando fumaça. Foi muito triste ir pra cidade grande. É mesmo? Nossa, que saudade do verde, da tranquilidade de Rio Grande da Serra. Quer saber? Eu vou é voltar pra cá. Ô moço! É... Eu vou apresentar minha família pro senhor. Ô moço! Olha que pôr do sol! Ah, esse lugar aqui é que é lindo! Ô amigo! Você quer ir para a cidade grande? Cidade grande? Aqui é a cidade grande! Ai, ai! ô me! Ou! Eu vou apresentar minha família para a cidade grande? Nós vamos lá. Amém. Amém. Amém.